...de hoje falando sobre um tema muito legal, que é o tema de economia criativa. A gente vai trazer exemplos de pessoas que trabalham com a criatividade na geração do negócio. O tema do painel... O tema do painel, o potencial da criatividade na geração de novos negócios, eu vou chamar a Debra Mazzei, que é a gestora do Sebrae Nacional de Economia Criativa, que vai mediar esse painel. Boa noite. Eu quero chamar aqui no palco para compor o painel Leonardo Salazar, Vicente Vieira e Natasha Volpini. Bom, a proposta desse painel é a gente falar um pouco sobre economia criativa, o conceito que ainda está em transformação, é um conceito novo, tem sido discutido no mundo no início dos anos 90, começou essa discussão na Austrália, depois migrou para a Inglaterra e a Inglaterra foi quem potencializou esse conceito de economia criativa, muito focado no desenvolvimento de produtos e serviços à base da cultura, do intelectual, que pudesse gerar receita e economia a partir da produção da propriedade intelectual e focada bastante no comércio. E a Inglaterra se potencializou nisso e Londres vive muito focadamente com os empreendimentos criativos. E dentre desses empreendimentos criativos a gente tem alguns segmentos que foram elencados e que tem uma aproximação muito maior, que aí a gente está voltado muito para música, design, comunicação. Então a gente tem alguns segmentos que têm estado elencados no conceito de economia criativa, mas efetivamente hoje a gente tem um modelo diferenciado em função das novas tecnologias que têm proporcionado novos modelos de consumo, novos canais de distribuição e a gente vai acabar conversando um pouco sobre isso. A aproximação destes segmentos dos novos voltados para a tecnologia com os segmentos tradicionais e como isso potencializa o mercado. A gente tem aqui conosco o Vicente, que trabalha com games, e ele pode falar muito disso, da relação, do desenvolvimento de games com a aproximação da música e como isso gera um potencial econômico e como a criatividade tem trazido para dentro do nosso país o motor da economia. Você pode falar um pouco, Vicente? Primeiro lugar, boa noite. Boa noite, pessoal. Falando, eu sou o diretor de negócios da Manifesto Game Studio, então a gente trabalha com, fazendo uma breve introdução, a gente trabalha com o desenvolvimento de jogos para diferentes plataformas. Então a gente tem oito anos de estrada, desenvolvendo jogos que são distribuídos tanto aqui no Brasil, quanto jogos que são traduzidos para mais de 11 idiomas lançados em diferentes locais do mundo. Então, falando um pouco dessa relação, a produção de games especificamente é uma atividade que é extremamente multidisciplinar. Então você envolve a relação com artistas, designers, o campo de música, o pessoal especificamente muito mais de tecnologia, de programação. Então, envolve extremamente a parte de criação. Então, conceber um jogo do zero, então você criar um jogo e bolar a ideia de como é que as pessoas vão interagir com aquele jogo e vão se divertir, não é algo necessariamente trivial. Então é com isso que a gente lida todo dia, como é que isso faz as pessoas se divertirem através de jogos. E para fazer isso, uma gama de conhecimento é utilizada. Então, vem um pessoal do design que agrega como é que a gente cria o jogo, como é que as pessoas vão interagir, como é que as pessoas vão se divertir. Tem a parte da estética, então os artistas também contribuem. Então, que tipo de sentimento a gente quer passar. Então, para que público a gente vai trabalhar. E aí também contribui. E o pessoal da tecnologia, que é a cola e junta todo esse conhecimento para fazer o game funcionar e estar na mão das pessoas que vão se divertir. Então, acredito que, na verdade, na área de game especificamente está tudo relacionado. Então, é impossível você fazer e produzir sem ter a parte de criação, a parte de concepção associada. Vicente, a gente quando pensa em economia criativa, a gente fica raciocinando. É possível ganhar dinheiro vivendo da arte, vivendo do que a gente gosta, da criatividade, que é um insumo renovável, que não se esgota. Aliás, muito pelo contrário, quanto mais a gente usa a criatividade, mais flui. Então, assim, a gente percebe isso, que existe essa possibilidade. A gente vai falar um pouquinho com o Leonardo Salazar, vai pedir para que ele se apresente um pouco. Ele tem duas vertentes. Ele tem tanto a vertente do lado da música, como também a vertente do lado de empreender, de formalização do empreendimento. Boa noite. Meu nome é Leonardo Salazar. Olá, sou aqui de Recife, sou consultor do SEBRAE para projetos na área de cultura. Cultura, produção artística e cultural. Aí, quando começou essa onda de economia criativa, que a Débora explicou a origem, chegou aqui no Brasil, ela foi absorvida pelo Ministério da Cultura. Em outros países, a economia criativa está mais ligada ao Ministério do Desenvolvimento. Aqui na Argentina, por exemplo, a Secretaria da Economia Criativa está ligada ao Ministério do Desenvolvimento. E aqui no Brasil ficou ligada ao Ministério da Cultura. Isso fez toda a diferença no jeito como eles estão tratando a economia criativa aqui. Se a gente for definir os conceitos, o que é que abrange a economia criativa, entra a parte de TI, a parte que a gente chama de economia digital também. Games faz parte disso. Mas também entra a parte de produção artística e cultural, principalmente duas linguagens, que é a música e o audiovisual, muito forte aqui no Brasil. E também a parte de serviços, o próprio design, arquitetura. Então, é um conceito muito abrangente, esse conceito de economia criativa. E, na realidade, o grande desafio que a gente tem é como transformar esse talento que o povo brasileiro tem de criar em oportunidade de negócios. que isso gere renda, gere trabalho nas comunidades. Então, acho que esse é o desafio das políticas públicas que vão trabalhar com a economia criativa. Consequentemente, vão rebater nos empreendedores. É a gente criar cluster em cada região, identificar qual é a vocação daquela região e potencializar isso. E os empreendedores são as pessoas que vão fazer isso. Para que a gente desenvolva a economia criativa, tem que ter três coisas. O empreendedor, a oportunidade e o crédito. Que é justamente o dinheiro para que o empreendedor faça... Então, esse é o principal mecanismo para desenvolver. Hoje, o que a gente tem? A gente tem empreendedores, tem pessoas criativas, tem pessoas com talento, mas que estão muito focadas no saber técnico. É o desenvolvedor, é o design. E o que a gente precisa, e acho que essa é a missão do SEBRAE no setor, é fazer com que essas pessoas desenvolvam o seu saber gerencial. Eu tenho um mantra que eu estou repetindo, que para você desenvolver um negócio na economia criativa, são duas coisas. É uma ideia na cabeça e um CNPJ nas mãos. O CNPJ dá essa dimensão, esse saber gerencial. É um CNPJ que vai fazer com que você tenha acesso, muitas vezes, ao crédito. O próprio edital do Startup Brasil exigiu que o proponente tivesse o CNPJ. Já foi o primeiro filtro. Então, quem não está formalizado, já fica de fora do Startup Brasil. Muita gente perdeu a primeira rodada porque não tinha CNPJ. Então, não adianta nada você ter uma ideia boa se você não consegue concretizar isso. Mobilizar as pessoas, que é o seu time, e formalizar essa empresa até para se submeter a um edital. Então, veja que a gente hoje está num nível que exige muito do empreendedor, mais do que o saber técnico. Então, tem que ter esse saber gerencial. E aí que é importante o SEBRAE nisso, que vai ajudar a desenvolver esse gestão. Quando eu trabalho com músicos, eu tenho um escritório de contabilidade. Débora falou também. Então, eu trabalho muito... Meus clientes são artistas e eu tenho um cliente agora que é da ATI, que é o pessoal do Eventic. São meus clientes. E o que eu falo com eles é o seguinte. Para você desenvolver uma carreira, tem que ter talento e gestão. Às vezes, o cara está muito preocupado com o talento em si, com o que é o saber técnico, que eu chamo, e deixa de fora a gestão. E isso, ninguém vai para frente só com isso. Eu digo assim, talento sem gestão é uma diversão. No máximo, uma aventura. Vai durar um tempo ali, daqui a pouco o cara leva um tapa na cara e deixa para lá e vai fazer outra coisa. Eu vou estudar para concurso. É o que a gente vê, muita gente fazendo isso. Então, a gente tem que desenvolver. É importante o assunto que Isabel Nablá estava comentando aqui sobre aprender e empreender. O cara na faculdade sair já com essa noção de o que é um plano de negócio, o que é um modelo de negócio. Que é você pensar, primeiro, o que é que eu vou fazer? Segundo, para quem eu vou fazer? Terceiro, como eu vou fazer? E quarto, quanto vai custar? Que é para ter a sustentabilidade do negócio. Então, é fundamental a gente criar esse conceito. Foi muito bem-vindo aquela metodologia do Canvas, que para a área de TI e para a área de comunicação e de cultura é perfeita. Porque é um esquema visual. O plano de negócio é muito dividido em capítulos. Do começo para o final, você perdeu a noção já de tudo. No Canvas, não. É um campo visual que você está ali vendo as conexões entre as áreas. Exatamente. Você bate o olho e identifica tudo. Então, a gente tem que ter essa preocupação de desenvolver esse saber gerencial, desenvolver a gestão, que como eu chamo, é o CNPJ, que é o Cadastro da Pessoa Jurídica. Sem isso, o cara não vai conseguir, pelo que as coisas estão caminhando aqui no Brasil, você nem dinheiro vai conseguir. Porque até o Edital, o novo, que é o Startup Brasil, vai ter a segunda rodada em setembro. Tem um bocado de gente correndo para abrir empresa, para poder, em setembro, participar da segunda rodada do Edital. O CNPq, por exemplo, exige que a empresa executora tenha CNPJ. Então, isso é um caminho sem volta. A mesma coisa é na área da produção artística e cultural. Os músicos, os produtores culturais, o pessoal do audiovisual. Tem que ter um CNPJ, que é para poder participar da Lei Rouanet, por exemplo, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Participar da Lei Estadual, que a gente tem aqui o Fundo Cultura. Então, isso é um caminho sem volta. Nas discussões que eu vi hoje aqui, eu participei como ouvinte aqui, eu vi você falando lá atrás mesmo. Fica muito esse debate em cima da linguagem, às vezes. Mas existe uma distância muito grande entre transformar isso em uma realidade. O cara ter a ideia, sei lá, 12 horas por semana eu vou trabalhar na minha startup. Vai passar 200 anos, o cara morre e o negócio não vai para frente. E outra coisa, para eu encerrar minha participação aqui, passar para a Natasha, é o seguinte. Teve um livro que eu li recentemente, eu fui aprovado na Porto Mídia, que é o braço da economia criativa do Porto Digital. Eu estou com um projeto aprovado lá. Qual é o projeto? É meucachê.com. É um sistema de informação na web, sendo que para a carreira artística, aplicada a carreira artística. E uma coisa que lá no Porto Digital eu tive contato, foi com aquele livro da Startup Enxuta, Lean Startup. Aquilo dali, eu acho que o cara tem que sair da faculdade com aquele livro dentro da cabeça dele. Quer falar, você buscar o mercado, você criar o seu protótipo, você validar as hipóteses, porque é um plano de negócio, minha gente, não é nada mais do que hipóteses. Você está supondo que tem um cliente de que ele vai querer comprar de você. É tudo suposição. Se você não correr para validar isso aí no mercado, rapidamente, sem perder muito tempo, não vai adiantar de nada. É só uma brincadeira de alucubrações, sei lá. Então, acho que esse também é uma dica. Quem não conhece esse livro, procure. Tem a versão em português já dele. Isso foi o melhor livro da área de administração que eu li. E ele nem é escrito por um administrador, por um cara da área de gestão. É um cara da área de TI. E ele cria como um modelo de startup pode ser aplicado em outras empresas para desenvolver. Então, se você buscar desenvolver a sua gestão lendo esse livro, tirando o que você achar que é coerente dele, já vai ser um bom começo. Obrigada, Leonardo. Agora eu quero ver aqui com a Natasha, porque a gente agora falou com duas pessoas que trabalham na parte de produção, de desenvolvimento de conteúdo voltado para a economia criativa. Natasha, ela trabalha num modelo diferente. Ela busca quem produz para poder fazer, trazer para o seu negócio. Então, eu queria que ela conversasse um pouco para a gente se apresentasse e falasse um pouco como que é esse modelo de busca, de captação. E se esse modelo, essas exigências, esses critérios também estão incorporados no seu processo de seleção. Bom, eu queria agradecer... Boa noite. Eu queria agradecer o convite do Sebraen estar participando dessa mesa. Explicar um pouquinho. Eu trabalho na Mondelez. A Mondelez é a antiga Kraft Foods e a gente tem produtos de consumo. algumas marcas bem conhecidas por vocês, Sonho de Vals, Abyss, Halls, Trident. E, puxando um pouco o que você falou sobre novos modelos de consumo, uma das buscas que a empresa tem, a empresa já entendeu que as pessoas têm novos modelos de consumo e elas estão diferentes, a economia criativa promove muito isso, a gente também está buscando se conectar com esse consumidor através de diferentes formas. Então, a empresa criou um projeto chamado Mobile Futures Brasil. É um projeto que aconteceu nos Estados Unidos e a gente está trazendo para o Brasil. E o projeto busca encontrar startups que estejam ligadas à área de mobile e que estejam interessadas em apresentar seus projetos para participar de um trabalho de cocriação e colaboração entre os nossos gerentes de marca e as startups. Então, basicamente, a gente faz um investimento no projeto piloto de R$ 50 mil para as startups e promove um trabalho conjunto. E aí, trazendo um pouco do que você comentou sobre as startups e sobre a questão de você ter a técnica e muitas vezes não ter a gestão, muito do que o projeto propõe é justamente o encontro entre os dois mundos. A gente é uma grande corporação onde tem milhares de processos e muito burocratizada, como qualquer grande corporação. E, por outro lado, a gente busca o talento de vocês que pensam de maneira diferente, de maneira rápida, tomam decisões, às vezes, de maneira muito mais arriscada do que uma grande corporação. e a gente entende que a união desses dois mundos pode ser muito positiva, um pode aprender com o outro, porque essa parte de gestão é muito presente dentro de uma grande corporação. Então, é um pouco isso que o projeto busca. E, ao momento de busca dessas empresas, como que vocês estabelecem critérios para que elas possam se apresentar, possam concorrer neste processo do mobile? Eu tenho um vídeo, se você me permitir, eu queria apresentar, porque conta um pouquinho quais são os critérios de avaliação e tudo mais. Eu acho que é interessante para as pessoas que se interessam e que a gente está com uma plateia cheia de startups. Obrigada. Atualmente, investimos cerca de 15% da verba de marketing digital. Estudos apontam que, até o final de 2013, o Brasil será o quinto maior mercado de mobile do mundo. E a Mundoelis Brasil acredita nessa tendência. Os brasileiros têm uma vocação natural para empreender e explorar a web. Duas características que se encaixam perfeitamente no conceito do Mobile Futures Brasil. Nós estamos procurando para os melhores partenários em algumas das áreas mais emocionantes no mobile, para criar piloto de brand que podem ser ativados no mercado em 90 dias. As áreas focadas para o Mobile Futures Brasil são projetos móveis como SMS, mobile at retail, social e apps. As startups podem se inscrever no nosso website e terão a oportunidade de trabalhar com as marcas mais icônicas da Mundoelis. As escolhidas farão dois dias de apresentações para o time do Mobile Futures. Uma vez que as nossas partenarias finales são selecionadas, cinco grandes equipes vão passar uma semana trabalhando juntos no mercado de startups para citar o planejamento piloto, compartilhar o marketing e o conhecimento de brand e também se imersar e aprender da cultura de startup. A agilidade para inovar e se adaptar a novos cenários é uma das características que a Mundoelis quer abraçar interna e externamente. As startups selecionadas receberão um orçamento de R$ 50 mil para lançar um piloto no mercado. E o mais bacana do projeto é a união entre o mundo corporativo e o mundo das startups, que normalmente acontece numa relação entre cliente e fornecedor. E nosso projeto é sobre colaboração e cocriação. Not only will the startups have direct access to our brands, but we'll also introduce them to our Mobile Futures Brazil network of partners. What we ask is that you collaborate with us and share a little bit of your time and a whole lot of your creativity and expertise to help make this program a success for our business and for yours. A gente começa a perceber que a economia criativa começa a permear também os empreendimentos tradicionais. Então, assim, a Mendele está indo buscar na economia criativa conteúdos para que as suas marcas possam estar mais próximas cada vez do seu público. Ela possa se aproximar cada vez mais do seu público. Então, a gente entende que isso é essa possibilidade da gente ter essa aproximação. E uma delas que hoje tem sido muito focada é a gamificação. A gamificação tem trazido também o mundo tradicional para o mundo, aliás, o mundo da economia criativa para o mundo tradicional. Não é, Vicente? A gamificação aparece como das principais tendências no mercado hoje. Então, várias pesquisas apontam a gamificação como uma das grandes áreas de desenvolvimento atualmente. E grandes empresas já estão investindo na gamificação de parte dos seus processos internos. Então, essa realmente é uma das grandes tendências e que envolve muito a parte de criação, de desenvolvimento e, no final das contas, como é que você recompensa as pessoas por determinados comportamentos esperados. então, a gente vê isso o exemplo de gamificação se espalhando em situações diversas. Então, a gente vê desde redes sociais gamificadas para incentivar o uso, o engajamento e a retenção de usuários. a gente vê exemplos já no ponto de venda também de como é que você engaja melhor o cliente em todo o processo de venda. Então, é uma tendência que já existe totalmente e que vai ser cada vez mais forte no futuro. Isso a gente percebe inclusive na própria educação, como o game tem ganhado espaço dentro da educação de base, inclusive. Gente, a gente está aberto também a perguntas caso vocês aí na plateia tenham alguma questão a fazer para os nossos panelistas. É uma pena que eu perdi o começo porque eu estou trabalhando aqui e não consegui chegar a tempo, mas inclusive no sábado eu vou palestrar lá em Stadium sobre uma perspectiva de indústrias criativas dentro dos games e eu queria saber um pouco dessa questão da gamificação, o papel da gamificação para a gente conseguir transformar essa visão de que game é entretenimento passar por uma visão de que game na verdade é uma mídia uma mídia como qualquer outra que tem suas particularidades e de que maneira essa mudança vai contribuir para a alteração do pensamento por exemplo do governo em relação aos games principalmente naquelas grandes discussões de que se game é cultura se game é blá com relação a um ponto específico de mudar o mindset do governo é uma discussão bem mais complexa então não é algo muito fácil de você conseguir convencer então várias discussões já foram travadas com o Ministério da Cultura no Vale Cultura e na verdade o desafio foi lançado e Abra Games e Asi Games e outras instituições estão em contato com os ministérios para tentar desmistificar isso aí e colocar games também dentro desse grande pacote de cultura em relação a gamificação a visão que a gente tem na manifesto é que game na verdade é uma grande mídia que funciona muito bem para engajar e reter as pessoas então os games são um grande exemplo disso em que as pessoas gastam muito tempo jogando diariamente a gente tem exemplos de jogos nossos por exemplo que as pessoas gastam diariamente 25 minutos jogando se você pensar nisso com uma mídia que você comentou ela é muito maior do que o tempo que várias pessoas gastam em páginas de empresas dentro do Facebook por exemplo que passam checando determinados posts no Facebook Instagram e tudo mais então é uma mídia na verdade usa tecnologias e toda a parte criativa do jogo é modelada para engajar e reter as pessoas e isso pode ser utilizado a gamificação utiliza isso muito bem para você direcionar as pessoas para realizar determinados comportamentos então isso é o que é gamificação e utiliza muito bem os conceitos primários ali de game na realidade não é uma pergunta é mais um complemento o governo federal se atentou para a importância da economia criativa tanto que hoje existe uma secretaria voltada para isso em 2008 eu fui para um seminário sobre software livre e democratização do conhecimento fora daqui fora do Brasil e já se falava muito da gamificação gamificação perfeitamente deu um acho que você ia falar em inglês gamification gamificação voltado para educação para mim eu posso ter equivocado game é entretenimento mas também entretenimento para educação partindo do princípio que quem está nascendo agora essa geração Y você tira o computador da mão não há um aprendizado maior então eu acredito que realmente o game ele veio para inclusive ajudar na formação no novo modelo de educação e cada vez mais eu tenho visto softwares games voltados para jovens com vulnerabilidades sociais e financeiras para tirar daquela realidade e mostrarem a ele outras possibilidades então é um complemento da importância isso na verdade complementa um pouco do que eu estava falando isso de que game a tecnologia por trás de game tudo que faz as pessoas terem essa atração e ficarem muito tempo engajadas em jogos é utilizado para gamificação como é utilizado também para educação então você pode utilizar por que não utilizar unir diversão e educação no mesmo ambiente inclusive tem a própria Joy Street uma das empresas aqui do Porto Digital que fez justamente essa indagação em 2008 inclusive e concebeu um projeto belíssimo que é a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação que foi executado em todas as escolas aqui do estado de Pernambuco todas as histórias do ensino público e com bastante sucesso e esse mesmo projeto já foi para o Acre já foi para o Rio e está se expandindo e ele usa exatamente isso que você falou então usa por que não unir a parte divertida de games que engaja que retém enfim que encanta as pessoas para também ensinar passar coisas passar coisas boas salvo engano o governo do estado distribuiu cerca de 70 mil tablets para o alunado aí tem uma Ferrari tem um piloto e tem um vácuo muito grande onde o game ele pode entrar como ferramenta para colaborar com a educação eu acredito muito como meio o estado aqui comprou 170 mil então 170 mil foi um pouco mais e para distribuir entre os alunos e o Mac fez algo parecido comprou salvo engano 900 mil tablets a maioria para ser distribuída entre professores mas é o que você disse na verdade mais devices mais possibilidades de levar conteúdo de forma não tradicional bacana obrigada Natasha dentro desse processo do mobile features existe também a possibilidade de apresentação de conteúdo voltado para games para a associação dessas marcas sim na verdade quando a gente desenhou o projeto a versão brasileira do projeto a gente considerou muito a questão de que o mercado norte-americano está em uma maturidade diferente do mercado brasileiro e a gente inclusive abriu oportunidade por exemplo para SMS porque a gente entende que a gente ainda tem o brasileiro ele está ele está tem acesso ao mobile e tem smartphone mas muita gente não tem dado eles não tem só usa o smartphone com wi-fi por exemplo ou trabalha free to phone e só trabalha com dados então assim o game é aceito e o game é uma plataforma que a gente usa muito dentro das nossas iniciativas porque a gente entende que o brasileiro ele está utilizando e ele joga e ele passa muito tempo com o celular na mão então sim games são aceitos e SMS que tiver alguma relação com o ponto de venda porque a gente entende também que a natureza do consumidor mudou dentro do ponto de venda por conta dele estar com o celular na mão então a gente está na verdade indo de encontro com o que o consumidor já tem e eu acho que uma das coisas que é muito legal desse projeto e de estar aqui e estar aprendendo com vocês na verdade esse é um mundo completamente novo para mim eu venho de um mercado completamente diferente do empreendedorismo e o que me deixa muito feliz de conviver com vocês é essa paixão que vocês têm e o quanto vocês acreditam nos projetos e que é muito verdadeiro e é muito diferente de quando você trabalha numa corporação então é muito legal a proposta do projeto 190 dias e dos gerentes vivenciarem e passarem uma semana na startup é justamente para trazer um pouco desse modelo de pensamento para dentro da corporação mais alguma pergunta? vou falar de novo uma outra pergunta que eu tenho é em relação a essa luta de forças porque no mercado dos negócios aquele negócio do lucro dos resultados é muito visado afinal um negócio mas por outro lado o trabalho criativo exige uma liberdade um espaço em que você possa de fato experimentar e você possa buscar inovação como que vocês enxergam esse embate de forças e como que isso pode ser superado principalmente no mercado e eu no caso daquilo que eu venho estudando que são os games é um mercado que está tentando se desenvolver e que tem uma pressão comercial por resultado muito forte e que precisa desse espaço para respirar para ter mais criatividade enfim eu queria que vocês falassem um pouco disso eu vou pedir para o Leonardo falar um pouco sobre isso e depois o Vicente que também deu uma fala no painel ali atrás que abordou bastante a questão da relação empreender e recriar então assim eu queria que os dois falassem um pouquinho sobre isso esse debate é muito presente no meio artístico tá agora mesmo eu tenho um cliente um forrozeiro aqui de Pernambuco que ele me disse o seguinte essa semana Leonardo acabou a época de eu ganhar dinheiro que passou o São João eu não vou mais tocar eu vou ter que começar a tocar fuleiragem agora que é o que para eu poder trabalhar o resto do ano quem é daqui entende esse termo fuleiragem é tocar não ser comercial senão ele não trabalha o resto do ano isso um cara que tem que tem 30 anos de carreira fala isso às vezes você fica triste pela situação mas isso é realidade esse debate essa questão a questão de fundo é a viabilidade econômica é a sustentação daquele modelo de negócio eu penso da seguinte maneira uma ideia é inútil para o empreendedor até que alguém esteja disposto a pagar por ela eu parto desse princípio então você tem que conciliar uma boa ideia um talento no caso da arte uma criação artística mas também ela tem uma utilidade e quando a gente vai livro de direito empresarial só para ser objetivo aqui quando a gente fala que a atividade econômica ela tem final da lucrativa o lucrativo não deve ser entendido como apenas dinheiro mas como utilidade que no mínimo possa remunerar os fatores de produção até que para o negócio ter sustentação senão não faz sentido senão não é um negócio a gente fala de economia criativa antes do criativo vem uma economia senão não era economia criativa era só criatividade sei lá outra coisa mas vem a economia antes então tem que ter mercado tem que ter senão como é que você esse debate assim ele é muito presente quando o cara é muito novo eu nunca peguei um cara com mais de 40 anos de idade com essa crise de não sabe se cria até porque já chegou no momento dele ter que se sustentar aí o cara começa ele começa a achar os meios termos a hora de ser criativo e a hora de ser pragmático vamos dizer assim você começa a identificar o momento certo o público certo você tem que ser criativo com quem quer criatividade tem que ser pragmático com quem quer o negócio comercial game é a mesma coisa você falou ali que ninguém vai fazer você não vai trabalhar no game para você o game é para o seu cliente é para o seu público então a questão da utilidade volta novamente ao ponto tem que ter uma utilidade o artista quando ele compõe uma música uma obra ele está pensando na exibição daquilo dali não é só uma viagem do cara é porque a gente tem uma ideia muito romântica da atividade artística principalmente o cara está lá é só o Valença está em uma rede em Olinda compondo sei lá fumando fazendo um bocado de coisa e não é bem assim não ele está dentro do estudo trabalhando testando melodia constrói desconstrói vai em frente e volta e muda uma palavra tem um trabalho muito grande aí por trás e tem os que também trabalham por por encomenda então assim como game eu preciso de uma música para um determinado jogo que vai me levar a um objetivo então assim você faz uma encomenda de como você quer a música e a pessoa se propõe a desenvolver ou não então tem isso também não é Vicente? não também tem isso mas só pegando o gancho antes do que foi falado acho que como foi muito bem dito aqui a economia criativa sofre um pouco disso então como é muito criar uma música então é muito vai surgir uma ideia da minha cabeça aqui então game também sofre disso então vai surgir uma ideia aqui vai sair eu vou sair com a ideia do próximo Angry Birds aqui e vou ficar bilionário então acontece muito isso nessa indústria e acaba que na verdade as pessoas esquecem do lado profissional então tem que diferenciar a parte de lazer então se você quer fazer games por lazer compara você gostar de desenhar ou pintar em casa então é uma atividade de lazer você faz em casa faz para mostrar para os amigos para sua mãe para quem for se você for fazer isso da sua profissão da sua vida então você tem que parar se estruturar então se é o músico ele vai lá para o estúdio ele vai entrar em contato com gravadores ele vai apresentar o material dele botar em um bocado e bater em várias potes então em games não muda então você vai ter que entender o negócio como é e aí quem é que compra isso para quem é que eu vendo quem é que distribui então você tem que entender muito bem onde é que você está colocando um pé para realmente ter um montar um negócio e não uma coisa maluca que é bem a diferença de inovação ou invento que a gente até discutiu lá antes inovação Silvio Meira comenta isso tem que estar associada a emissão de noto fiscal então você não está gerando dinheiro até porque inovação tem relação direta com resultado financeiro exatamente então assim se não vira um invento então vira aquela coisa que não sai do papel que não sai da prateleira não chega na casa das pessoas é porque se o mercado não aceita não é inovação é uma ideia é uma invenção mas não é uma inovação então assim e se a economia criativa também está muito relacionada muito próxima da inovação do processo de inovar ela fatalmente estará muito próxima do resultado financeiro então assim essa como a gente fala dentro do meio essa dinâmica e também esse conflito que existe dentro de ser ou não economicamente viável dentro da produção artística ela é ela de fato existe mas é é a hora do da pessoa que vai produzir pensar o que ela de fato quer se ela quer produzir para si ou se ela quer de fato viver daquilo viver feliz com o que produz e fazer com que isso gere negócio então isso aí mas eu acho que tem uma questão também de você assumir alguns riscos eu acho que também não dá para você ter medo de eu tenho lido muito sobre empreendedorismo e muito que se fala principalmente nos Estados Unidos é que você aprende muito com os erros então quando você fala de inovação você também está pressupondo que você vai ter que assumir alguns riscos e que não necessariamente aquilo que você vai apresentar vai dar certo e depois de muito erro uma hora dá certo e aí o cara fica rico bilionário com Angry Birds né eu assisti uma palestra dele e ele disse que foi acho que o 54º game que ele criou exatamente então assim né ele errou bastante para ficar bilionário mas uma hora deu certo é mas como existe o investimento financeiro o medo né de arriscar ele é muito grande porque às vezes você leva uma queda que você leva muito tempo para se recuperar em alguns casos nem se recupera então assim tem esse processo também do medo e por isso que a questão do planejamento ela é fundamental para que você consiga visualizar em algum momento até onde você pode ir até quanto vale a pena investir ou não né como o mercado está enxergando a sua proposta a sua ideia foi aquilo que o Leonardo falou em relação a ter uma ideia e de colocar aquilo no papel e ir para o mercado testar então assim é muito a economia criativa também está muito relacionada a isso né você ter a ideia e também associar essa sua ideia a necessidade a uma demanda de um mercado né para saber se isso vai ser aceita ou não a gente tem mais alguma pergunta então é o seguinte a gente já nosso tempo já está finalizando eu vou pedir para que cada um faça as suas considerações dois três minutinhos para que a gente possa terminar dentro do prazo pode ser começa bom queria agradecer mais uma vez a presença e o convite de estar aqui é um prazer para a gente o mercado de Recife é um mercado super importante por isso que a gente fez questão de vir e de participar a gente sabe da existência do Porto Digital do César e de muitas mentes brilhantes aqui e a gente quer convidar vocês para participar do nosso projeto www.mobilefutures.com.br as inscrições vêm até o dia 28 de julho tá participem aqui já temos uma oportunidade aberta ao público da campus então assim não percam tempo entrem se inscrevam e vamos concorrer Léo Obrigado pela oportunidade também e puxando a sardinha para o Sebrae já que a gente é consultor lá eu convido vocês que que tenham a empresa ou que pretendem abrir empresa que procurem o Sebrae para entender como o Sebrae pode ajudar você primeira coisa o Sebrae não vai dar dinheiro né Debra é diferente o Sebrae não dá o peixe ele vai ajudar você a pescar tá certo mas o Sebrae ajuda com orientação com capacitação treinamento consultoria informação técnica orientação no acesso ao crédito orientação no acesso ao mercado essa é a missão do Sebrae né fomentar o empreendedorismo e melhorar o ambiente do negócio da microempresa da empresa pequeno porte né então o Sebrae trabalha com todos os setores da economia criativa a Debra é a gestora do projeto nacional mas trabalha também com música com design com games com esse nome da economia digital o Márcio que é a gestora também da da pasta e pra vocês o empreendedor buscar fortalecer esse lado que a gente chama de o saber gerencial da história né você unir o saber técnico que é o que você faz bem com transformar essa ideia na oportunidade de negócio unir o saber gerencial pra isso o Sebrae é um parceiro importante tá presente em todos os estados aqui em Pernambuco tá presente em todo são sete unidades aqui em Pernambuco do sertão aqui até o litoral então eu convido vocês realmente a entrar na página do Sebrae conhecer o Sebrae e buscar o Sebrae pra ser um parceiro que isso é a missão do Sebrae parceiro do brasileiro né esse é o logo dele Vicente por favor eu também agradeço o convite do Sebrae poder conversar aqui um pouco com vocês e passar um pouco da experiência da Manifesto Games aproveito pra fazer um convite a todos a Manifesto tá patrocinando uma série de palestras e eventos da IGDA né aqui em Recife então são happy hours e palestras game jams e eventos né todo mês tem duas então todo mês tem um happy hour e tem mais um evento acontecendo que é na verdade pra a gente trocar informação então a gente percebe em conversas andando aqui pelos corredores que há muito desejo de trabalhar com jogos mas as pessoas ficam mas e aí eu quero trabalhar com jogo mas eu preciso ganhar dinheiro com isso como é que eu faço e aí como é que eu entro então e na verdade a ideia desses eventos que estão sendo organizados é a troca de informação então vão pessoas da indústria né pra trocar informações com com estudantes e quem mais quiser né comparecer então entrem na página da IGDA Recife e conheçam um pouco mais dessa dessa iniciativa obrigado eu quero agradecer eu quero agradecer Valesca por estar aqui conosco e ter essa oportunidade essa oportunidade de apresentar o projeto de vocês e aqui também captar né startups que possam também concorrer com esse projeto pra que ele seja um sucesso aqui no Brasil e que novas edições aconteçam né que essa seja a primeira de muitas que virão muito obrigada pela sua presença Leonardo eu quero também te agradecer aqui o Garoto Propaganda do Sebrae que nos ajuda né porque a gente tem um banco de consultores com 10 mil consultores credenciados que é justamente pra nos ajudar no processo de formação de empreendedores de empresas que entrem no mercado qualificadas né então quero muito agradecer aqui o Leonardo e a Vicente por sua participação também em falar um pouco como que é estar no mercado da economia criativa atuando como economia criativa e conseguindo sobreviver do que você mais gosta de fazer que é games né então assim agradeço muito a presença de vocês no desenvolvimento desse painel e a vocês que estão aí que ficaram conosco nós agradecemos bastante a participação de vocês boa noite